Salve, salve criaturas, tudo bom? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Reud e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu tenho o prazer de falar pra vocês que eu tô com um dos caras mais importantes aqui da arquitetura brasileira, um cara que me ensinou muito e o que eu sei de arquitetura na verdade foi através da experiência e contato com ele e com o escritório dele. Bem-vindo, Márcio. Obrigado aí pelo convite. É um prazer, cara, agradecer mesmo pelo seu tempo de estar aqui com a gente, que saiba que você é uma inspiração não somente pra gente, mas pra muitas pessoas aí que trabalham com arquitetura e cara, seus projetos são sensacionais. Obrigado. Márcio, pra gente começar, eu queria entender um pouco da sua trajetória, Márcio. Bom, só que começa quando eu nasci. Meu pai, Aaron Cogan, era um engenheiro arquiteto que começou a fazer alguns prédios bem conhecidos em São Paulo, que foram modernistas, como o edifício Raci e o Abolição, o Mirante do Vale, que não sei se ainda é o edifício mais alto de São Paulo e eu acho que talvez a primeira grande estrutura de concreto da América, América Latina, se não me engano. E eu morava numa casa modernista que ele desenhou, e ele quer dizer, infelizmente, pra desastre na minha vida, ele morreu muito cedo, com trinta e tantos anos e acabou a carreira dele. Mas eu acho que a arquitetura ficou na minha alma. E essa casa era uma casa que lembrava um pouco a casa do filme Meu Tio, do Tati, a vila chamada Vila Arpel, que já havia uma tentativa de ter tecnologia. As casas são exatamente da mesma época e é tudo exatamente igual. Então já é os primeiros momentos da tecnologia eletrônica embutida já na arquitetura. E que tudo mudava errado. Então, sei lá, eu tinha um sistema de abrir a porta com rádio, que na época era muito complexo, estou te falando, isso é fim dos anos 50, e às vezes passava o ônibus elétrico na frente da minha casa e a casa inteira ligava às três horas da madrugada, que emitia a mesma frequência. Isso era um radiotransmissor desse tamanho, com válvulas gigante, que fazia tudo isso e várias outras coisas. Então eu acho que era aquele momento, exatamente como no filme do Tati, era aquele início das viagens espaciais, do descobrimento da tecnologia, de fato. Que legal, hein? Nossa, que experiência, cara. Como no filme Meu Tio, que tem o menino, eu me identifico com o menino do filme. Ele se achando muito estranho, daquela casa super moderna e toda essa eletrônica e elétrica e mecânica que funcionava muito mal. Implementado pelo seu pai, no caso. Não, obviamente ele, mais algum engenheiro eletrônico. Isso do carro, que hoje em dia, quer dizer, qualquer um abre uma porta de garagem, era uma coisa inacreditável. Sim, eu imagino, em finais de 50, né? É, isso é, sei lá, eu tinha um radiotransmissor, assim, de uns 40 centímetros de largura, ou até mais, no porta-mala. Aí, chegando perto de casa, tinha que ligar, já ligar um minuto antes pra ir esquentando as válvulas, porque era tudo válvula, e quando chegava perto, ligava pra abrir a porta, assim, numa mágica incrível. Que legal, cara, sensacional. E daí, e seu pai foi um grande influenciador pra você? Eu acho que sim, quer dizer, essa minha convivência com o modernismo, a casa era muito bem desenhada, ele desenhou tudo. Uma coisa que eu me identifico até hoje, a casa, a arquitetura, os interiores, ele desenhava a arte também da casa. Então, era tudo, não tinha um quadro comprado de alguém, era tudo desenhado, tudo, assim, as fechaduras, os puxadores, e daí por diante. Ele é praticamente um arquiteto, né? Sim, ele construía, tinha uma empresa chamada Azulicoga, e fazia essas incorporações, acabou fazendo uma dúzia de prédios em São Paulo. E você acha que isso que foi, levou realmente você a curiosidade de desenhar, realmente ser um arquiteto? Eu acho que sim, você acaba vivendo nesse meio, eu acho que você fica muito influenciado. E a partir daí você foi atrás de uma universidade, ou algo que você se formou aonde? Eu me formei no Mackenzie, durante, acho que desde o primeiro ano no Mackenzie, eu comecei a fazer cinema junto com o Isai. Era a época que o Super 8 estava explodindo, e a gente acabou fazendo o Super 8, chegamos a fazer 12, 13 curtas, e aí, a partir desse momento, aí eu me formei, eu comecei a ter dúvidas se eu ia ser arquiteto ou cineasta. Então, isso estava com muita força nessa dificuldade de escolher o que seguir. E no cinema, Márcio, o que te trouxe, na verdade, do cinema para o que você faz hoje? Porque o que eu vejo muito, para mim, que eu tive a oportunidade de não somente fazer, mas também estar em algumas obras de você, para mim aquilo é um filme, para mim aquilo é realmente um frame, sabe? São frames que você passa o sentimento através dos elementos, sabe? É, eu acho que é muito, eu assim, e o cinema começou a crescer, aí, já depois de formado, eu fiz um curta já profissional, e todos esses filmes teve muito sucesso, a gente ganhou todos os prêmios possíveis, e foi o máximo de bom. Só que quando a gente foi fazer o longa, a gente foi fazer um longa-metragem profissional, para passar no cinema, e eu acho que aí acontece um desastre. Eu acho que a gente não tinha experiência para fazer um longa, custou uma fortuna, apesar de ter vários financiamentos, quer dizer, me traz um desastre econômico para a minha vida, o filme não ficou exatamente como eu queria, por uma falta de experiência, e tudo aquilo que tinha sido bom nos curtas, virou um pesadelo, apesar de eu ter adorado ter feito, e aí eu decido ser arquiteto. E simultaneamente, não só perdi todo o dinheiro, e perdi meus clientes do escritório de arquitetura, que estava no começo, com pouca gente ainda trabalhando lá, e eu desapareci do escritório por seis meses, então todos os clientes se abandonaram com toda razão. Quer dizer, até hoje, eu acho que isso acontecesse hoje, a escritório é mais preparada, tem uma equipe muito boa, mas na época foi um desastre. Mas você não imagina aí fazer isso, de tentar de novo agora com a experiência? Porque você sempre faz. Não, a gente continua depois, quer dizer, acho que em 2012, a gente foi convidado para representar o Brasil em Veneza. Sim. E aí eu falei, ah, vou voltar a filmar. E aí fizemos uma videoinstalação, que você olhar, era uma grande parede negra, onde tinham visores desses, visores de porta, e que tinha uma transmissão do que acontecia dentro de uma casa nossa aqui em São Paulo. De um lado era a parte social, do outro lado era o serviço. Até isso tinha uma relação com o tema da Bienal. E aí, depois disso, a gente acabou fazendo vários curtas, agora já eram curtas e ligados à arquitetura. Todos profissionais, com uma equipe incrível. O Gabriel chegou a dirigir uns dois ou três. Até o meu favorito, ele que fez, o estúdio produzia. Qual que é o seu favorito mais? É o da casa Redux. Redux. Acho que é This is not my dream. Então, o que eu mais gosto, ele também fez um com a Clara, a mulher dele, que é incrível, talvez como qualidade técnica, o melhor de todos, é talvez o mais sofisticado, só que o único que é triste. Porque todos têm humor, e esse aqui, ele é... ele é... é engraçado, né? O primeiro momento triste no trabalho, onde o humor foi totalmente embora. Legal. E daí, a partir do momento que não deu certo, o cinema, você resolveu realmente ser arquiteto. É, aí que acontece uma coisa, que pra mim, foi a mágica da minha carreira. Eu começo a colocar tudo que eu aprendi no cinema, na arquitetura. É... sei lá, desde o trabalho em equipe, que é muito forte no cinema, eu trago isso pro estúdio, que hoje é um estúdio de uma... de muito colaborativo, muito democrático, todo mundo participa de todos os projetos, mesmo o pessoal iniciante, às vezes tá comigo numa reunião de criação, e... isso acabou ficando sendo legal, assim, virou uma marca do estúdio. Fora isso, o jeito de pensar um projeto é um roteiro cinematográfico, muitas vezes eu imagino que eu sou um personagem qualquer, não necessariamente o dono da casa, ou eu mesmo, eu me imagino na pele de alguém, sei lá, num projeto de um estúdio fotográfico, eu me imagino como uma modelo loira, lindíssima e burra, usando aquele lugar, então... e aí vem a mágica, eu falo, olha, eu imagino que eu tô lá dentro, não gosto da posição da janela, vamos puxar um pouquinho pra esquerda, a escada não tá legal lá, vamos... não vai ser mais escada caracol, vamos fazer outro tipo de escada, então... começo dessa... eu gosto de viver como eu aprendi a fazer isso nos roteiros de cinema, que você, quando você escreve, e aí, quer dizer, aí depois eu escrevi mais um longa também, e... e muitas vezes até você faz storyboard já pensando em tudo. Sim. e isso foi mais uma coisa e o... outra, assim, as formas alongadas, né, eu gostava muito das proporções mais alongadas da tela. Então você podia escolher se é um pouco mais comprido ou não, e eu comecei cada vez mais a gostar do widescreen. Sim. E... e que acaba influenciando na arquitetura, né, quase tomando formas mesianas que eu adoro e que eu sou fã, e fui mais... fui com o tempo procurando isso cada vez mais. Sabe que, pra mim, o que realmente o que me agregou muito na minha vida, tá abrindo isso pra você, foi o grande diferencial quando você fala que a sua equipe realmente é uma equipe unida, que realmente cada um joga um pouco de tempo, né, é... esse acho que é o grande diferencial da AMK, sabe, eles não simplesmente desenham, eles desenham pensando e entendendo os pontos importantes do material, entendem também o que o fornecedor ou até mesmo o que o material que a gente tá como especialista realmente de... pra utilizar aquele material dentro do seu nível de potencial, sabe, pra mim, e as perguntas a quais... e isso tô falando da sua equipe, tá, as perguntas a quais eles fazem são perguntas, assim, certeiras ao ponto realmente de chegar no que vocês querem do detalhe, do detalhe, do detalhe, eu acho que esse é o grande diferencial. É, agora isso aí foi muito difícil fazer e eu fiz muita burrada no caminho. Então não é uma coisa mágica, muito erro. Sim, sim, sim. Eu imagino que é... É tão ridículo que eu adotei um sistema que todo mundo ganharia igual, então uma pessoa que tava 10 anos lá ganhava igual quem entrou no dia seguinte lá. uma coisa totalmente ilógica, juro, tinha um número lá, todo mundo ganhava a mesma coisa, uma coisa socialista, comunista, sei lá o que que é isso. Obviamente, muito burro. Mas isso foi o quê? No começo? No começo, é, no começo desse momento aí que eu... Acabou surgindo até num... Sei lá, eu vi uma equipe lá num grupo de amigos pedir emprego pra mim. E eu achei o trabalho deles muito incrível. E eu não podia contratar, eu deixei o currículo deles de lado, na minha mesa, um ano depois eu comecei a chamar todos pra virem trabalhar. Aí eu comecei a sentir, com essas... Com a minha lição do cinema, comecei a sentir que essa fórmula podia dar certo. E, sei lá, teve muito erro pra... Como esse daí foi mais ridículo, mas... Aí eu vi que podia dar certo. e começou a ter uma energia muito forte o escritório, eu acho que ele explodiu nesse momento. Você fundou ele que ano, Márcio? Assim, eu... Acho que desde... Sei lá, que eu realmente abri o escritório, acho que em 1980, um pouquinho antes eu tava fazendo algumas coisinhas, mas acho que começa em 80, seria hoje 40 anos de escritório. 40 anos de escritório. e quando você teve realmente começou a concepcionar e desenhar e a perguntar daquela época e pra hoje até mesmo em termos de referências, Márcio, quais são as referências que eu sei que você tem muita referência internacional, sei que tem muita experiência até mesmo em arquitetura japonesa, né? E realmente queria entender realmente das suas referências e como você agrega isso. Olha, eu durante meus anos lá no Mackenzie eu odiava o modernismo brasileiro porque os professores queriam que eu fizesse, que os alunos fizessem isso, né? Era quase um dogma e o... aí eu peguei bode disso e, sabe, era no momento que estavam construindo o Centro Pompidou, era um outro mundo, né? Que tinha saído daquele momento do modernismo. E depois que eu formei, me formei, eu comecei a adorar isso aí e comecei a entender que isso que aconteceu no Brasil foi mágico. De repente que você tem, sabe, não era Oscar Niemeyer, era um grupo de arquitetos, sei lá, talvez uma dúzia de arquitetos fazendo um trabalho absurdo e você não tinha isso no mundo inteiro. Então, aí eu comecei a entender que isso foi algo muito importante. Foi um momento de mágica do Brasil que quase simultaneamente surge a Bossa Nova que é outro momento de mágica, a música popular brasileira. Sei lá, o que que é isso nesse país? Sei lá, isso aí é final dos anos 30, começa toda essa história, a Europa se destruindo e aqui acontecendo isso. Então, aí eu começo a virar totalmente fã e isso é a minha principal influência. Obviamente, adoro Miss Van der Hoare, acho totalmente genial, essa nova geração japonesa, acho incrível, mas o modernismo brasileiro é a minha alma e acredito que é na maioria dos arquitetos brasileiros. Com certeza, eu acho que na verdade é isso que se destaca, na verdade, acho que é um ponto sensacional que você citou, que é o time das coisas que acontecem mesmo não no Brasil, mas em outros lugares do mundo que vai realmente ressaltando aquele momento mágico, né? E quando você cria, Márcio, explica um pouco mais sobre a sua criação, como você cria, como você realmente desenha, como você tenta proporcionar aquilo para o cliente, como você sabe, de onde vem? Eu acho que é para mim é 100% instinto, é uma coisa que eu, quer dizer, não sou bom em teoria e eu vou para o instinto, então, sei lá, sempre é uma névoa, aos poucos ela vai se dissipando, você enxerga uma parede, daqui a pouco você enxerga a escada, e um momento para mim, esse é um momento para mim duro, inclusive, quer dizer, quando eu filmava, eu não gostava de filmar, eu gostava de editar quando todos os problemas já tinham desaparecido, para mim a arquitetura é o mesmo, não é um momento para mim prazeroso, porque eu tenho esse dilema, essa tensão de fazer algo bom, ou que eu espere que seja bom, isso não é fácil, e eu acho que sai um pouco de sangue, e aí o que eu mais gosto é depois de ficar melhorando o projeto, não de fazer a criação, depois que está meio resolvido, é a parte que eu tenho mais prazer, puxo essa parede para cá, vamos fazer a estrutura de madeira, e é a hora que me dá mais prazer, mas não é na hora de criar, ao contrário, eu acho que do sonho de todo mundo, eu assim, para mim, filmar, e hoje eu ouvi isso de vários cineastas, era muito chato, não só chato, como ele é tenso, você não sabe se tudo vai dar certo, se o cara que tem que trazer o carro lá, antigo que se alugou, ele vai chegar com o carro, então são mil coisas que tem que dar certo simultaneamente, e você fica tenso fazendo isso, não é prazeroso, e a arquitetura para mim é um pouco similar também. Legal, eu achei que eu pensava uma coisa completamente diferente. todo mundo pensa, eu estou falando um absurdo, mas é o que eu sinto. Que legal, que legal, e daí como é que funciona essa interação com as outras pessoas que trabalham com você, quando você realmente é a primeira concepção e depois você começa a realmente modificar ao longo do processo, se funciona realmente através do desejo do cliente, ou até mesmo que você realmente propõe coisas, ou você consegue enxergar? É, eu junto com, às vezes com uma arquiteta coordenadora, e mais alguém, do escritório que vai tocar depois o projeto, a gente fica tateando o que pode ser, a gente começa a conversar, todo mundo opina, e obviamente o que o cliente pediu é o primeiro mandamento, e aí vai se falando e fazendo e fazendo, testando opções, eu gosto de testar, então, às vezes eu peço para os colaboradores não virem com o projeto pronto, me traz dez alternativas sem se preocupar onde fica o lavabo, Ah, então é como se fosse uma contribuição total mesmo. Sim, aí eles trazem tudo isso, levando em conta também as leis, que são sempre, aqui em São Paulo, elas que fazem arquitetura, não é o arquiteto que faz o prédio, mas é a prefeitura, e vai surgindo assim muito pouquinho, eu tenho, eu sou lento um pouco para pensar nisso, eu tenho que surgir com muita calma e ir olhando o que estão fazendo até o momento que a gente fala, ah, vamos por esse caminho. Nossa, que legal. E aí apostam todas as fichas nisso que foi decidido porque não dá para voltar atrás. E escolha de materiais, Márcio, quando você fala em escolha de materiais, como é que você compõe essa escolha de materiais quando depois realmente ter feito essa primeira concepção? Ou você já pensa num material para fazer a concepção? Como é que funciona? Não, a gente vai pensando, é uma coisa que a gente, é muito do DNA do escritório, as texturas, que desde o começo, assim, quando a gente fazia obras muito brancas e era uma brincadeira de texturas brancas, que foi evoluindo para outra coisa, e isso é, eu acho, é um dos itens que a gente dá muito valor a parte da estrutura também é pensada desde o começo, ou se a gente vai usar metálica, concreto ou madeira, recentemente a gente começou a pesquisar bastante a madeira, cada vez mais ela começou a tomar conta do nosso trabalho, e, obviamente, desde a sustentabilidade, como eu, para mim, sempre é uma coisa que enche meus olhos quando eu vejo uma estrutura de madeira, então a gente vai pensando tudo nisso, então, a estrutura é pensada desde o início. Entendi, daí dos materiais. E os materiais também, exatamente. Legal, eu acho que isso é importantíssimo, são poucos arquitetos que realmente dominam os três materiais, a madeira ainda é um produto, além disso, o produto engenharado de madeira ainda é uma coisa nova, entre aspas, mas que o escritório de vocês domina, praticamente? Alguns anos atrás, eu cheguei assim, vamos contratar um curso de estrutura, e a gente foi num lugar que eles tinham curso de estrutura, e todo mundo do escritório foi lá fazer o curso de estrutura. Que legal! Eu lembro quando a gente estava concepcionando a Vila XP, eu dei até uma palestra para vocês, para falar um pouco de vão, um pouco de balança, eu acho que isso é super interessante, sabe, um negócio que, assim, vocês pesquisam para compor a estrutura e realmente apresentar isso que foi antes da apresentação, na verdade, apresentar uma coisa já palpável, uma coisa já que é viável em utilização. Então, isso é levado a sério, vamos assim dizer. Muito a sério. Não é uma coisa só estética, ou ser bonitinho. Isso faz parte da arquitetura, eu acho que mesmo assim, você olha Niemeyer, ele era um gênio da estrutura. Sim. E ele tinha um instinto de fazer as coisas, sabe, é diferente de hoje em dia algumas, algumas arquiteturas mais afetadas que você vê, que ela é simplesmente um cenário, ele pensava, você desenha uma forma estranha ou a oca, tudo tinha um fundamento muito forte de estrutura e que ele, eu sei que ele adorava, os engenheiros calculistas e eles de fato é que faziam parceria com ele. É, eu acho que isso é o, eu aprendi totalmente aí com vocês, sabe, aquele troca de conhecimento do que a arquitetura queria, o que a gente podia oferecer e tentar chegar ali no que realmente antes de apresentar para o cliente já ter uma coisa palpável, que seria dentro dos limites e dentro do que realmente fosse executável, exatamente isso. E agora falando de madeira, na verdade, Márcio, queria entender de você como é que você enxerga isso, como que se tem realmente tido uma grande aceitação, se isso realmente faz parte do que é realmente o futuro para a construção, o que você pensa sobre isso, principalmente no material engenharado de madeira? Bom, eu particularmente adoro e vou usar em tudo que é lugar que seja possível. Existe preconceito hoje para se fazer um grande prédio, não é tão fácil quebrar essa barreira enquanto não tiver os primeiros aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que muitos clientes têm medo disso ainda, por causa que ainda é uma, vamos lá, dentro aqui do nosso mercado é inovador, as pessoas podem ficar, vai fazer barulho, vai pegar fogo, vai não sei o que, mas cada vez mais a gente está conseguindo fazer isso. E você teve a oportunidade de ir nos prédios fora do país para realmente ver como é que funciona, para ver se realmente isso é verdade, para ter realmente o sentimento de estar dentro de um prédio de madeira? Não, sim, eu acho que, eu acho que é um, por enquanto é um preconceito local, sim, eu acho que o dia que surgir o primeiro prédio e estiver funcionando perfeitamente, aí vai ser uma febre, mas é uma coisa que está surgindo aos poucos e eu acho que talvez seja o futuro. É, eu acredito muito nisso, sabe, eu tive a oportunidade já de morar numa casa de madeira, de ficar no prédio de madeira, eu acho que realmente eu trabalhar com isso e as possibilidades que o material está tendo cada vez mais em termos de tecnologia, eu acho que é o que a gente mais está vendo crescer, realmente, e também entendo que o preconceito, a falta de informação que ainda existe dentro do, da construção civil para esse material ainda deve ser muito trabalhada e quebrada. É, a Vila XP, que depois eles pediram para pausar, mudou um pouco as condições da pandemia, ela era um projeto de madeira descomunal. Márcio, você ia ter... Então, infelizmente, isso não foi muito para frente, talvez seja um dia. Mas as outras coisas, quer dizer, são projetos de porte menor, eu acho que a Mikasa Volume C, eu adoro, que ela é toda de madeira, então, para mim, é um ótimo exemplo do que é isso. Eu acho que, para mim, na verdade, o grande pulo que foi, que foi, acho que foi, até você pode me corrigir se não foi, que foi a Cato Saba, seu primeiro projeto em madeira, para mim, aquilo lá tinha um desenho, uma tecnologia que ainda não se tinha nem no mercado para se fazer aquilo e você foi além naquela casa. É, aquela casa ainda é interessante que ela, quer dizer, tinha uma missão do proprietário, um francês que mora no Brasil, falou, quero fazer uma casa radical em sustentabilidade. Ela depois acabou ganhando lá, foi o primeiro selo platina do Brasil, né, e, e aí ele falou, eu não quero nem que seja ligada no grid do, de luz. Eu nem sabia que isso dava para fazer. Depois, acabou se mostrando que é possível fazer isso. É, eu falo assim. Então tudo, desde a, sei lá, tudo estrutura de madeira, o piso era de uma cerâmica feita na própria obra, então ela tinha bastante extravagância, vamos lá, de sustentabilidade e foi uma experiência que eu gostei bastante. É, eu falo para você que aquela casa, a minha casa, né, e a Cato Sabe, e até mesmo citar a Casa Areia, né, do Sergê, foi três experiências sensacionais que tivemos de fazer ali e a mesma Casa Areia com o, todo o projeto ali incorporando as árvores, incorporando, tudo foi um processo muito legal de participar. Meus parabéns pelos projetos. Obrigado. são projetos que realmente realçam os olhos. Vamos fazer mais. Realça os olhos. E outra coisa também que é uma palavra muito importante que você falou, Márcio, que é sustentabilidade. Eu sei que você realmente defende isso, né, acho que é uma palavra que liga muito aos nossos elementos, principalmente estruturais e madeira, né, mas eu queria entender de você, para você, o que é ser sustentável na construção? Aí eu acho que tem várias óticas. Tem desde os, sei lá, esses selos que você persegue obedecendo várias normas, que a gente gosta de fazer para ter uma sistemática. Eu já teve casa que a gente fez que teria um selo ouro, mas ela, ninguém, não teve porque o cliente não quis que tivesse. E, quer dizer, isso é uma, sei lá, um viés de respeitar a natureza. Sim. Da madeira ser certificada ou de replantio, reflorestamento, sei lá, economia de energia. São milhões de coisas que, no fundo, é para que o planeta dure mais uns 10 anos. Sim, sim. E o quanto isso você acha que realmente as pessoas, os seus clientes se interessam no final? Eu acho que cada vez mais. Eu acho que é um bom exemplo, eu acho que até o sistema de aquecimento solar. Teve uma hora que isso, na conta de todo mundo, começou a valer a pena. Sim. Então, 100% das nossas obras tem aquecimento solar. Sim, eu acho que é cada vez mais as pessoas estão entendendo. Nós fizemos um condomínio em Madrid, isso foi um cliente que bolou tudo. As pessoas não têm despesa de conta de luz. É um lugar que boa parte do tempo é muito frio ou muito quente. O sistema geotérmico de condicionamento funciona muito bem naquele lugar. Bastante baterias solares e chega no fim do mês, é zero a conta. E dizem até que na cidade de Madrid não pode retornar para o grid a energia, porque sobra energia durante o dia. Que legal, hein? É. Que legal. E falando em projetos, na verdade, tem um projeto que me solta muitos olhos que é o de Maldiva, que foi recentemente. Aquilo, para mim, foi a coisa mais... Que tinha problemas crônicos de sustentabilidade. É um lugar que não tem luz, não tem energia elétrica, não tem água. E como é que faz, Márcio? A gente criou uma usina de desalinização para criar água, tem muitas placas solares, ainda tem um pouco de energia que é gerada por geradores a diesel, mas o lugar é quase, quase autossuficiente. O sistema construtivo, alguma coisa que basicamente é madeira e um pouco metálico, porque tinha que ser montado no local com uma certa facilidade, porque não tem mão de obra, então tudo já vinha de barco, parava lá numa docazinha, saia de lá e já ia para um sistema de montagem. Então tudo foi concebido para ser uma montagem totalmente limpa, construção, porque tinha que ser assim. Isso foi uma solução dada pela engenharia, por todo mundo, nós colaborando com eles, mas durante a fase de projetos foi muito pensado. Imagino ali, acho que eu acompanhei um pouco das fotos durante o projeto, vi que vocês utilizaram até placas de CLT, teve estrutura metálica, realmente ali eu entendi que o principal objetivo era trazer o mais pronto possível, porque você não deveria ter nada ali. Exatamente. Imaginei que ali, e quando você fala desses materiais, Márcio, como é que você pensa na interação deles? Como é que você imagina a interação dos materiais? É, lá nas Maldivas, por exemplo, tem alguns pavilhões de arte, tem um daqui do artista americano James Turrell, e lá o Brise, que fica em volta do pavilhão, ele sustenta o teto. Sim. Então é um trabalho de cálculo bem incrível, e foi feito por uma firma alemã, e eles eram obrigados a calcular na mão depois, para ver se não teve falha da máquina. Um cálculo super sofisticado, mas totalmente madeirando, tem um pilar. Márcio, para mim, aquele projeto é a coisa mais linda. Eu estudei aquele projeto, eu vi algumas fotos, tá? E, assim, até ia perguntar para você, é uma coisa muito leve, você fez uma folha, assim, é uma coisa, e tem um curá. Não sei se você chegou a ver os cálculos e a... Não, não vi, não vi. Então, a gente pode emprestar isso para você ver que é engraçado. Eu queria ver. Tem uma folha toda feita à mão do cálculo do lugar. Eu queria perguntar como é que você fez aquilo, cara, foi? É, não fomos nós, foram eles. Eu não sei nada do que foi feito, eu só, na hora de sugerir isso, ele falou, dá para fazer. Meu, tá assim. Tem umas peças de madeira, sei lá, elas devem ter 10 por 20 e elas dão a volta em todo o pavilhão, deve ter, sei lá, 15 por 15 metros e aquilo fica de pé e aí vem um grande, uma grande cobertura que se pousa em cima daquilo. E ficou em ordem, não tem estrutura. Se não me engano, se não me engano, aquela estrutura que pousa também é de madeira, não é? Tudo de madeira, 100% madeira. E o que é aquele revestimento branco que tem lá, o que é aquilo lá? Por cima, você está falando? Que envolve aquela estrutura superior. Não, a estrutura superior, ela é toda de madeira e tem um forro embaixo porque isso é uma, um requisito do artista. Ah, que você olha, tem um buraco, isso é uma obra de arte que eu já tinha visto em vários museus, tem no, em Nova York, no PS1, tem no Japão, lá no museu, lá de, na Oshima, e, acho que é um múltiplo que ele vende, cada lugar do mundo eles vão mudando o pavilhão, a forma arquitetônica do pavilhão. Mas é o mesmo conceito que você olha pro céu e a espessura é zero. É, então. Então, primeira vez que eu vi isso, você fala, eu fiquei olhando se era uma tela um monitor ou era a verdade e não conseguia porque é mágico, parece uma bobagem, mas é incrível. Não, é incrível, é incrível, a hora que eu fiquei olhando foi exatamente isso, eu fiquei olhando, cara, isso aqui deve ser mentira, não sei, o cara... Então, o segredo é isso aí, é ter um final zero, né, de espessura da laje. E aí o resto é só revestimento na parte de baixo, ela é só com a intenção de ser liso e em cima tem um fechamento lá com uma telha que é pintada e acabou. Nossa, é coisa, é aquele projeto assim, quando eu fiquei, eu fiquei quebrando a minha cabeça. Era legal você ver os cálculos e tem fotos da construção. Adoraria, Marcio, eu adoraria. É bem bonito, é mais bonito a construção do que o que ficou, porque você vê toda a estrutura do telhado. sim, porque se não me engano eu vi uma foto, Marcio, da estrutura mesmo, e eu fiquei pensando, eu fiquei, sabe quando você já pega o papel, começa a tentar fazer uma coisa, um rabisco, outro rabisco, cara, como é que ele chegou nesse, porque são muitos elementos repetidos ali, sabe, é um, é, assim, é uma coisa... É, isso tem um pouco a história lá do, lá do teatro, né, da Apple, né, que o vidro sustenta a cobertura. Sim. Quer dizer, não tem estrutura também, né, é um vidro estrutural e depois trouxeram a cobertura pronta que pousou em cima do vidro. É uma coisa similar numa escada, mais humilde. E dentro dos projetos que você já fez, você acha que esse foi o que, é, mais, assim, você sentiu, é, tanto, tanto dificuldade de construção, até mesmo que te pressionou ao máximo, qual que é um projeto que você acha que se... É, eu acho que esse aí, ele tem um fator, foi o primeiro projeto grande que acabamos fazendo, que a gente nunca tinha feito nessa escala. Então, ela é, sei lá, ela é uma grande ilha, a gente fez um masterplan junto com o escritório do Líbano, é, sei lá, eu acho que tem dez restaurantes, tem todo esse lugar que a gente chama de vila, que tem galerias de arte, tem esse pavilhão, tem marina, tem vários tipos de, de, bangalôs, né, que a gente chama as casinhas, e, foi um projeto de uma escala que o escritório não estava, não estava acostumado e a gente fez tudo, né, tudo, 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 a gente desenhou até o, as luminárias do, do hotel. E quanto tempo foi de projeto, Márcio, mais ou menos? Ah, eu acho que foi uns dois anos, dois anos e meio, a gente fez muito rápido, né, dois anos e três restaurantes, sei lá, eu acho que tem tipo mil folhas de projeto, metade do escritório trabalhava nesse projeto, e também com horários muito estranhos, porque a base, quer dizer, tinha um escritório de paisagismo e masterplan que ficava no Líbano, os clientes são de Singapura, o pessoal de iluminação é da Austrália, então, entrava pessoas de todo mundo e tinha que fazer em horários bem estranhos, chegava às cinco e meia da manhã, tinha gente no escritório fazendo reunião, então, tinha um, às vezes uns túneis, né, no começo do dia ou de noite que dava pra fazer. E você, eu sei que você faz projetos no mundo inteiro, né, e existe sim um procedimento de cada escritório pra desenhar e compor, é, quando você trabalha fora, né, você tem, como você falou, né, lugares diversos, Singapura, e projetos assim que nem esse, que você tem várias pessoas que trabalham fora, é muito diferente, Márcio, em termos de fazer uma residência aqui no Brasil e fazer uma coisa como aquela? Ah, eu acho que é bem parecido, a dificuldade é você conseguir se estruturar, e com o tempo a gente aprendeu a fazer isso, então, sempre tem um escritório local, no caso das Maldivas não teve, então, às vezes tem escritórios no próprio lugar que nos ajudam, que transmitem um pouco a cultura do local, a cultura técnica do local, e saber achar esses grupos de parceiros, né, isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo aos poucos. Ah, porque, meu, você tem que ter uma, e em termos de, de, eu entendo que, que os escritórios de vocês, eles procuram muito a excelência, né, então, quando você procura a excelência, tem que fazer a compatibilidade entre elementos diferentes, em lugares diferentes, diferente, deve ter algum, é, não, eventualmente você tem uma interferência ali que você tem que se arranjar ali dentro dos, dos, isso aí demorou para aprender a fazer, é, você chega lá no escritório e parece um call center, e falando em todas as línguas, pessoas se comunicando com o mundo inteiro, o dia inteiro. Mas aí, como é que você faz, mas se contrata pessoas que falam outras línguas? Às vezes sim. Puxa, legal, que legal, que legal, arquitetos que falam outras línguas para realmente compor a estrutura. Sim, basicamente é inglês, mas tem pessoas de história que falam francês bem, falam italiano, falam alemão, então tem isso daí. Que legal, cara, que legal, quando você pega um cliente, agora a gente está fazendo uma casa na Itália, no Lago Maggiore, para clientes alemães, e eles só confiam na gente, todo o resto tem que falar a língua alemã, porque, e às vezes os nossos projetistas são bem melhores que os deles, que eu já vi isso bastante, mas o alemão é o grande engenheiro, quer dizer, foi até o escândalo da Volkswagen, o Dieselgate, né? Eu vou perguntar isso daí para você, cara, quanto é próximo, quanto nós na arquitetura brasileira, comparado ao resto do mundo, até mesmo, você pode citar alguns países, o quanto bom é a arquitetura brasileira? Sabe, em termos de detalhamento, em termos de... Ah, eu acho que é muito bom, e a construção aqui é boa. a construção aqui no Brasil, você acha que se equipara, por exemplo... Dentro do nosso universo, lá de um produto alto padrão, ela é tão boa e melhor que muitos lugares. eu acho que esse pessoal, assim, que hoje em dia você vê de marcenaria, de marmoraria, de pedra, isso aí, raro de achar fora, é raro. E se achar, vai custar uma fortuna incalculável. Entendi. muito superior ao que tem nos Estados Unidos, sei lá, a gente fez uma casa no Canadá agora, que talvez é muito bem feita, a um custo absurdo e durante muito tempo, mas a gente fez também um retrofit em Barcelona de um prédio, que é muito bom, mas acho que tem três, quatro casos que tem esse nível do que a gente tem aqui. Então, acho que lá... E esses projetistas, a gente aprendeu com outro cliente alemão que ele falava a mesma coisa, só nós que podíamos não ser alemães. Aí traz todo mundo ar-condicionado, estrutura, era tudo ruim. Trabalhavam com softwares antigos e acho que não queriam pagar o novo. E realmente era pior, mas é aquela engenharia alemã, né? Então, aqui a gente pode ter orgulho do que todo mundo faz. É, eu sempre falo que quem faz alto padrão aqui no Brasil, nesses níveis, que nem você falou, eu acho que faz, constrói em qualquer outro lugar, sabe? Eu acho que a gente tem uma qualidade tão boa, se não melhor. Eu tive a oportunidade de estar no Tamedia, né? Ver a estrutura de madeira do Tamedia. Tinha coisas lá que, cara, nunca um cliente aqui no Brasil ia aceitar, sabe? Então, não é pela qualidade da usinagem, pela qualidade do material, não. Mas, por exemplo, com manchas, que você vê que durante a construção, eventualmente pode ter feito alguma coisa, sabe? Que você não, você fala assim, não, a mão de obra é boa. É. Isso é uma descoberta que foi, durante minha carreira, fui descobrindo isso. O pessoal é bem incrível aqui. É, o pessoal tem um cuidado a mais, eu acho. Eu acho, eu acho, eu acho. E eu acho que a cultura também ainda se mantém um pouco desse, do artesanal, a mais antiga. Eu acho que você vai em outros lugares, os caras não querem lá enfiar a peça e acabou. Sim. Muito mais industrial, É. E quando você fala desse jeito, eu remeto muito à arquitetura japonesa, que tem todo esse cuidado, sabe? Que eu acho que eles têm, realmente. E você tem uma ligação muito grande lá, não é, Márcio? É, eu fui pra lá, acho que antes da pandemia, eu fui, acho que seis ou sete vezes. E virou meu, depois da primeira vez, eu me apaixonei pelo país e principalmente por Tóquio. E aí comecei a voltar. A gente tem férias coletivas no estúdio lá em, pro Natal e pro Ano Novo. E toda essa época, duas semanas, eu ia pro Japão. e aí o Gabriel também entrou na mesma febre e depois ele foi morar agora durante a pandemia, ele ficou lá quase dois anos morando e a gente acabou conhecendo todo mundo lá, todos esses arquitetos aí super conhecidos, são amigos nossos e acabamos montando lá um network Japão-Brasil. e eles, obviamente, eles gostam, eles são bastante influenciados pela arquitetura brasileira. Ah, que legal. Principalmente Niemeyer, Alina Bobardi, isso aí, quer dizer, o próprio Sanaa já fez posição do Niemeyer, já fez posição da Alina Bobardi em Tóquio. Que legal, o Gabriel contou bastante da experiência que ele teve aqui dois anos no Japão. o Marcio agrega muito, sabe, pra gente que vem pra cá e como eles entendem, sabe, acho que foi... E ele teve também a oportunidade de ficar numa casa de madeira. Que ele contou, foi bem legal. Ele reclamava do isolamento térmico da casa. É, exatamente, cara, eu acho que, nossa, foi uma experiência. Agora, esse trabalho dessa nova geração japonesa é bem incrível e eu acho que eles fazem uma coisa que eu gosto bastante, eles quebram alguns princípios básicos da arquitetura ou do racionalismo. E isso que é totalmente inadmissível no resto do mundo. Então, você tentar fazer isso aqui você não vai conseguir, você tentar fazer isso nos Estados Unidos não vai conseguir. Então, as casas são, é um outro produto. Então, sei lá, eu visitei uma casa do Sol Fujimoto, já visitei várias dessas, mas a casa, tanto do, do, Nishizawa, em Tóquio, uma do Sol Fujimoto, casas construídas em terrenos de 30, 30 e poucos metros quadrados. Olha o que é isso, é quase o, sei lá, o dobro dessa sala. É, exatamente. E elas são incríveis as casas, mas quebra, sei lá, a sala de estar é só dentro de um sofá de dois lugares. Às vezes, você de um quarto para o outro, você passa no meio de outro quarto. Então, coisas que a gente não conseguiria viver, mas, num terreno de 32 metros quadrados, ficou um projeto absurdamente bom. Legal, essa experiência. E você, vocês acabaram de ganhar um concurso em Osaka, né? É. Foi muito legal ali. Conta um pouco mais sobre aquele projeto. Eu achei mais lindo aquilo lá. Agora vou ter outra experiência com o Japão de trabalhar lá. Nesse momento, está apanhando muito no escritório, porque não é fácil. Agora, depois, acho que de quatro meses, a gente conseguiu fazer a engrenagem funcionar. É um outro lugar, uma outra... Tudo é diferente. E vai ser um projeto para o pavilhão de Osaka em 2025. E como é que está isso, Márcio? Vai construir mesmo? Aquilo lá vai ser construído? Eu acho que isso vai depender do governo brasileiro. O projeto está sendo feito. Já contratamos a equipe de lá. E... Está bem no comecinho, mas estamos fazendo. É porque vi que vocês... Eu dei uma olhada no concurso, né? Eu vi que vocês fizeram até uma análise estrutural de terremoto e tudo mais. Quer dizer, a gente teve aquela Arrow, que é uma das maiores projetistas do mundo, acho que sediada em Londres. Então, a Arrow do Japão ajudou a gente no projeto. Nesse momento, até por problema de terremoto. E eles fizeram... Eles fizeram isso daí. Eu achei sensacional. E o elemento em si é muito leve, né? E isso que chamou muita atenção. É um elemento muito leve e foi calculado para terremotos, sabe? Às vezes você olha para aquilo e fala assim, tem alguma coisa que estranha, sabe? Foi realmente um... O pavilhão teve um grande mérito do curador, que é o Marcelo Dantas, que eu acho que ele fez a jogada lá que jogou a gente para outro... para outro lugar. O tema são os rios voadores, que é um fenômeno meteorológico, que está sendo comprovado ultimamente, que é a razão do Brasil ser um país agrícola como ele é. São vapores que emanam do solo e muitas vezes por fungos e cogumelos na floresta amazônica. bate um vento que vem do leste e leva isso daí para baixo, porque eles não passam a cordilheira dos Andes e acaba tendo essa... vamos lá, essa benção do Brasil de ter chuva em todos os lugares. Isso é devido aos rios voadores. Na realidade, a preservação da floresta amazônica ela tem que ser feita, senão, sei lá, o Brasil vai morrer de fora e o resto do mundo também. Então, isso é uma coisa que eu achei interessante, sabe, não é o aquecimento global que é difícil de provar e isso é um ponto real sobre a floresta. Isso já tem alguns cientistas que estão fazendo isso, tem torres gigantes que já botaram pelo mundo e principalmente na floresta que está comprovando a existência desses rios voadores. O Sebastião Salgado já fez várias fotos incríveis disso daí e esse acabou sendo o tema do pavilhão. Que legal, cara. E foi uma... Tem uma mensagem política importante. Eu imagino, e ali foi um... Foi bastante gente que competiu ali e tudo mais para chegar lá. foi bem... É, tinha projetos bem incríveis, mas eu acho que esse tema foi importante. Sim, com certeza, conseguiu abordar muito. Conseguiu abordar e eu acho que ajudou a gente a ganhar. Sim. Porque, quer dizer, eu olhei todos os projetos, tinha mais cinco, seis projetos muito bons, mas talvez o pacote não era comunoso. E para o futuro da arquitetura, Márcio, quando você fala em futuro, o que você imagina, por exemplo, de necessidades do que a gente vai ter realmente que interagir junto à engenharia para que a gente possa ter uma melhor resposta para isso? O que você imagina de necessidades em si? Quer dizer, eu acho, quer dizer, uma das coisas que eu olho muito para o futuro eu acho que é a madeira. a estrutura de madeira. Eu acho que ainda tem muito caminho para andar. O resto, talvez, a gente já domine bem. A sustentabilidade, a tecnologia, cada vez é mais sofisticada. Quando eu comecei, acho que fazia uma casa, tinha acho que três projetistas complementares. Talvez Brasília, acho que só tinha o calculista e o pessoal de elétrica hidráulica, não tinha nem ar-condicionado. Hoje em dia, você vai olhar, já são equipes de 20, 30 escritórios trabalhando junto. Mas você pode perceber que isso cada vez é mais. E quando você trabalhou fora, e por Maldivas, vou voltar para Maldivas, quando você fez as placas de CLT e tudo mais, quando você propôs aquilo, foi realmente, você propôs para madeira e também tem essa aceitação de madeira lá fora, eles vêm como uma coisa mais comum? Ou ainda é? Aí foi uma solução totalmente técnica. Como nós chegamos lá, eu quero fazer de aço. Isso foi muito estudado, tinha a ver com frete de navio, rapidez de construção. A obra foi bem rápida. Quanto tempo foi de aula? Eu acho que menos que dois anos estava pronto aquilo. É um projeto muito grande. A ilha é enorme e, sei lá, no dia que eu fui lá já estava pronto, já tinha até jardim. Entendi. Árvores, né? Então, uma florestinha tropical. Então, isso foi uma coisa profundamente estudada tecnicamente. Eles montaram o protótipo de uma das vilas num estacionamento em Singapura. e funcionando tudo. Legal. Luz, ar-condicionado. Nós ficamos lá uns quatro, cinco dias com todo mundo estudando cada coisa ou que cor seria o lençol e se o o interruptor da luz estava muito longe da cama. Então, a gente olhou tudo isso e foi bem importante. E já aplicando todo o sistema construtivo idêntico que foi feito depois. Ah, já foi ao réplica? Sim, não, 100% réplica. Um protótipo um para um. Que legal, Que legal. E, mas ainda, voltando, você ainda acha que existe, lá fora ainda existe esse mesmo preconceito da madeira ou você acha que o negócio já está mais difundido? Eu realmente não sei te dizer. Eu sei que em lugares como Áustria, Alemanha, isso aí já está bastante enraizado. No Japão também. Sim. Porque no Japão se vê muita estrutura de madeira. Sim. ou nos Estados Unidos que tem aquelas casas ruins lá feitas totalmente em madeira. Sim. Mas, vamos lá, tem uns prédios incríveis na Áustria, na Alemanha, no Japão usando a madeira. Então, são lugares que já estão acostumados com isso. E quando você fez a Vila XP em madeira, qual que foi as perguntas que eles fizeram para você? Ah, não, eles gostaram muito. Ah, é? Teve essa grande aceitação? Sim, tanto é que era um concurso, né, que a gente acabou ganhando. Sim, exatamente. Não, não, eles adoraram e tinha isso, essa, aquilo na realidade é um signo da sustentabilidade. Sim. E lá, a ideia da sustentabilidade era radical. a ideia era que ela fosse totalmente autossuficiente em energia. Ah, então já teve já a compreensão deles, né? Sim, isso daí no momento zero, se eu olhar os primeiros desenhos, era a madeira. Eu lembro, mas eu achei que por ser um concurso você ia propor e daí eles realmente tinham... não, adoraram, foi o projeto, foi aprovado 100%, fizeram algumas mudanças de cunho técnico ou programático mas isso aí foi desde do zero. Que legal, cara, que legal, nossa, sensacional. É muito bom ouvir isso que assim, cada vez mais, por exemplo, a XP, onde você tem realmente uma, um, um, um cara de alto potencial utilizando realmente um produto e aquele projeto, se eu não me engano, tinha 26 mil metros quadrados só. Era bem grande. Era gigantesco, ia ser, pode ser. Na realidade, o projeto foi feito inteirinho, ele está pronto. eu acho que tem até peças feitas já. tem peças feitas, tem peças feitas e no meio do negócio, eu acho que realmente por causa da pandemia, né? É, eu acho que tinha uma visão mais diferente, acho que no meio da pandemia e depois no fim, acho que voltou de novo a ideia de voltar para a cidade. Mas era um pouco um sonho deles de ter um lugar que tivesse, sei lá, muitas quadras esportivas, muito lazer, tinha um ginásio de esportes lá, será para 400 lugares, um auditório para os eventos deles, aquele estúdio de TV, que aqui em São Paulo é difícil de fazer. Ah, com certeza. Então, tinha um pouco esse sonho, né, de ter tudo isso aí que no fundo não tem aqui, quando tem que ter um evento, eles alugam algum lugar, né, que lá seria deles. Sim, sim. E tem um outro projeto grande também que a gente está trabalhando junto que é o Maraú. Sim. Eu queria até entender um pouco do que é aquele projeto, né, que a gente trabalhou bastante, mas chegar realmente e entender qual que foi a ligação de você para utilizar a madeira ali naquele projeto e o que é aquele projeto. Ah, eu acho que isso é um litoral da Bahia e para mim madeira tem totalmente cara desse lugar. E aí a gente acabou também de novo, é um projeto similar ao das Maldivas. Sim. Em metragem, acho que é bem parecido e 100% madeira. Eu acho que talvez tenha uma casa qualquer que tenha uma viga metálica, mas é tudo madeira. É, ali foi legal que desde o começo a Suzana, né, que estava tocando com a gente aquele projeto, ela sempre bateu nisso e bateu realmente na madeira e a gente sempre foi atrás para complementar da melhor forma, sabe, ali foi tudo parede, viga, 100% madeira desde os bangalôs até a área da piscina. Aquilo lá está, vão lá nos últimos momentos de projeto. Sim. esperando a bandeira verde deles. Com certeza, né, é o que a gente torce todo dia. Ah, sim. Um ponto legal também que foi que o Gabriel até mesmo comentou é que você sempre levava ele em vez de levar na Disney e levar para ver arquitetura. Eu ouvi isso aí. Então você foi uma grande influência, né, Márcio? Não, é a mesma coisa que eu tive do meu pai. A gente ia visitar as obras e ele desde criança se interessou muito. Eu sempre lembro, a gente estava em Boston lá visitando meu irmão e aí nós fomos ver uma obra do Frank Gehry que ele não gostava. Eu falei, ah, fotografa é para mostrar lá para o pessoal do escritório. Não vou gastar filme. Ele não fotografou. Eu gosto muito do Gabriel que ele realmente tem essa vontade aí, eu acho que é sensacional. Ele é um cara brilhante, viu, Márcio? Na Disney a gente foi visitar lá o headquarter dele que é do Arata Isozaki que ganhou o Prits que é recentemente para o nosso programa de Disney. Ele falou que todo ano ele ia para o Japão lá, se levava eles também. É, isso já mais tarde na segunda vez que eu fui ele já veio e me acompanhou em todas as outras viagens. Então aqui toda a família virou meio japoníacos não sei como é que fala. Não, eu acho eu acho que foi mas o Japão realmente se conecta através do que você acha de arquitetura mesmo que você enxerga como arquitetura mas o que é o Japão para você? O primeiro sentimento é que eu estava descendo em outro planeta. Quando que foi a primeira vez que você foi para lá, Márcio? Não, sei lá três anos antes da três anos de pandemia e sete anos que eu comecei a ir há dez anos atrás. Dez anos atrás. E aí me fascinou isso de estar em outro planeta. Outra educação outra cultura outra tudo. E aí mas eu comecei a me apaixonar por isso. É porque lá você tem até contato com arquitetos grandes que trabalham com madeira. depois a gente foi conhecendo todo mundo por várias razões o Gabriel se reuniu Toyo Ito quando ele veio para o Brasil levou ele para Brasília o embaixador o André Correa do Lago pediu para o Gabriel ficar com ele e aí foi legal e o Sol Fujimoto também veio para cá a gente também ficou com ele o Gabriel levou ele num jogo no Pakenbu que ele adorou porque o jogo foi horrível aquele 0x0 tradicional de campeonato brasileiro e a gente foi fazendo amizade com todos eles quer dizer o Kengo Kuma também eu já conhecia por alguns eventos fora depois encontrei ele quando ele estava fazendo a Japan House aí já participei com ele também de um programa de um podcast então foi meio surgindo isso aí de um jeito meio espontâneo e obviamente te visitou o escritório da Sejima e a gente foi conhecendo eles sim você participou ali você conseguiu acompanhar ali a Japan House quando ele veio para cá e tudo mais eu vi o finalzinho e aí estive com ele eu acho que tem uma coisa forte do Brasil é o oposto para mim é totalmente o oposto do Japão e eu acho que eles têm muito respeito eles adoram a música brasileira adoram isso aí é você vê lá um show do João Gilberto em Tóquio diz que ficaram aplaudindo por 15 minutos eles quer dizer obviamente deve ser uma elite cultural arquitetura eu acho tem essa admiração profunda por Niemeyer eu acho que eles eles olham muito Niemeyer para a obra deles e eu acho que tem um pouco essa liga legal eu também já fui dar aula no Porto estava com Nishizawa lá na Porto Academy e não sei aí rolou isso sem querer você até comentou que você dá aula na Itália né Marcio eu dou aula já bastante tempo na Politécnica de Milão às vezes em Milão às vezes em Mantova eles têm lá uma filial base fundamentada em história que é mais reforma de castelos e museus e blá 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 coisas que já totalmente ligado em restauração então estava agora lá eu fiquei uma semana dando aula em Mantova e um dia em Milão isso deve agregar muito né pra experiência ter contato ah eu adoro eu agora já adulto vou fazer um curso de pós-graduação de educação legal voltei lá pra aquelas pranchetinhas que agora nem fecham mais em cima da batiga mas você gosta de dar aula Marcio? gosto muito que legal eu acho que ensinar é muito importante eu dava aula na escola da cidade aí eu parei por causa da pandemia mas de Milão quer dizer agora eu voltei também parei lá mas estava dando aula online que legal eu acho que ensinar é uma coisa que a gente quando a gente gosta a gente agrega muito pra gente mesmo sim você aprende mais que os estudantes exatamente eu tenho um cara eu gosto de dar aula eu dei aula pra arquitetura lá na Unicamp e vou falar pra você que foi um curso de arquitetura pra mim as coisas me agregam muito as pessoas me agregam muito até a professora a Gabriela Silani que estava lá eu dei aula de concepção estrutural em produto engenharado pra quarto e quinto ano de arquitetura da Unicamp me agregou muito e é legal a professora até ter tido me chamado pra preocupação dela de realmente os alunos não saírem de lá cada grupo de alunos tinha que desenhar um prédio de madeira foi bem interessante essa troca de experiências lá em Milão eles no começo me chamaram pra dar um workshop de duas semanas e aí até foi ideia do Gabriel onde projetou três filmes dos anos 60 o comecinho dos anos 70 que era o silêncio o silêncio do Bergman um documentário que Fellini fez sobre o circo e sobre os palhaços pra televisão italiana e o filme playtime do Jacques Tati e os alunos eles tinham que escolher um personagem do filme e fazer uma obra pra eles sim então sei lá pros que os anões que eles fizeram que trabalhavam no documentário do Fellini desenharam uma comunidade e isso aí foi meio sucesso na escola porque eles nunca tinham feito um trabalho livre assim porque ele sempre era um trabalho relativo a uma área de Milão que tá sendo reurbanizada eles só faziam isso e aí era totalmente livre o workshop eles podiam apresentar um filme podiam apresentar um poema um um projeto de arquitetura e até depois no final lá tinha um nome mas no final virou a liberdade incomoda por causa disso e quer dizer eu dei essa aula com o Gabriel e na época eu já conhecia um outro professor italiano o Filippo Bricolo que mora em Verona e eu acho ele e o Gabriel os melhores professores que eu conheço que legal então eu vou lá só pra comer uma cotaleta milaneses e só só vai acompanhar eu vou só acompanhar mas os dois não show em geral que legal não o Gabriel é realmente e esse outro professor é incrível também os dois na minha opinião são os melhores que eu conheço que legal e aí eu sou lá vou lá só o acompanhante pra almoçar o jantar bem mas já vale a pena né Márcio já vale a pena pra quem gosta de comida sim falando assim que o Misté tem uma história não sei se que você fez uma vez um projeto com laranja mecânica ah sim na escola na escola todos os trabalhos eu fazia eram conceituais com muita crítica social aham eu nunca fiz nada de arquitetura quando eu me formei eu não sabia o que fazer na vida porque eu não tinha minha experiência era zero porque eu só fazia essas loucuras na escola e eu com ligação zero com o mundo real e aí um dos projetos era pra fazer a reurbanização lá da área da maior setório que na época era cheio de inferninhos e era a época que tava teve o filme a laranja mecânica do Stanley Kubrick que foi censurado obviamente sim e aí eu fiz uma praça em homenagem a laranja mecânica que eu desenhei todo o projeto em cima da nona sinfonia de Beethoven que aparece no filme aham e com algumas colagens pornográficas e e o projeto foi censurado pela escola pela universidade de Mackenzie esse aí foi interessante hein Marcio não dava quer dizer eu sempre achei ridículo isso que aconteceu mas nos últimos anos já comecei a achar que tinha sentido ai que legal é legal ver essas histórias Marcio eu tenho mais uma pergunta pra você essa é bem legal o que é arquitetura pra você Marcio não isso é uma é um algumas coisas eu gosto de dar prazer e eu acho que vem através da arquitetura pras pessoas ou humildemente fazer o mundo um pouco melhor eu vi um TED uma vez seu que você falou acho que foi você contava uma história de uma viagem que você fez pro Japão China do China que você falou assim que eu me senti uma prostituta sem prazer sabe achei legal pra caramba eu peguei um case que deu tudo errado exatamente e aí um dia antes veio o pessoal do TED que falou TED é coisa de sucesso nunca ninguém fez isso daqui um dia eu não tenho o que fazer também o que eu vou fazer amanhã eu achei legal pra caramba um projeto de um condomínio que a gente fez na em até eu não esqueci o nome da cidade e tudo deu errado e eles antes do nosso projeto tinham feito já um estudo que eram nove casas do Frank Lloyd Wright a casa da cascata e também também não era idêntico eles pegaram o projeto e desenharam a casa de novo só que em vez da cascata era uma piscina e a garagem da casa sim único detalhe até aí tudo era igual porque eu botei uma do lado da outra e no TED eu mostrei esse projeto que eles me deram eu achei sensacional aquele TED que você fez e aí foi surgindo um monte de coisas engraçadas quer dizer no final eu gostei bastante do lugar mas tinha essa cultura principalmente na época acho que já deve fazer uns 12 anos e de cópia e acho que hoje em dia diminuiu um pouco mais e quer dizer já estavam copiando a casa do Frank Lloyd Wright e e aí eu estava com a Diana e a Mariana e elas começaram a brigar com eles sobre isso aí a gente estava indo com o Project Manager ver o terreno no dia seguinte e reclamaram do projeto reclamaram das cadeiras falsas que eles tinham no escritório deles aí o cara fala assim olha esse aqui que a gente está passando é considerado o melhor shopping de cópias da China não vamos parar vamos parar queremos comprar umas bolsas falsas ele foi ah é né vocês estavam criticando a gente ah mas então é sério é sério tudo está lá aconteceu é mesmo é nossa eu achei que era tipo assim mas ele você conseguiu efetivar alguma coisa lá na China não nada nunca nada mas eu tive uma experiência engraçada eu conto tudo que eu vi eu fiz um diário da minha viagem para a China até eu conto a história tinha um cara com um carrinho de quer dizer na época ainda tinha mais esse contraste do país recém capitalista e um cara com um carrinho de cestos maravilhoso achei que tinha 10 metros de cesto o cara carregando na mão com aquele chapéu tradicional e atrás o cara chega uma Ferrari e o cara buzinando para o cara sair da frente e o cara puxando lá 100 quilos 200 quilos nas costas e eu fotografei isso aí e aí eu vou contando sobre isso eu sei que o pessoal da China não gostou muito por isso que eu não tenho projeto nenhum lá mas eu queria perguntar isso para você até mesmo aquela boneca que faz parte do logo da MK27 aquilo lá é japonês não é Márcio aquilo lá de onde você tirou aquela boneca eu comprei numa lojinha de antiguidades acho que já tem uns 15 anos e ela estava no escritório lá um dia o Gabriel e a gente sempre brincava com o bonequinho o Gabriel porque a gente não põe ela numa placa de obra e a gente botou ela na placa de obra acho que todo mundo gostou cheio de gente vim elogiar porque a placa de obra é muito chata essa aqui era engraçada tinha humor e aí ela a bonequinha foi crescendo a importância dela no escritório até virar o símbolo todo o nosso papel cartão tudo isso aí é a bonequinha eu acho sensacional o seu escritório que você entra lá você vê Barbie você vê todos os brinquedos eu sou fissurado no meu escritório também tem um monte de brinquedos eu sou acho que o maior colecionador de porcarias do mundo então tamo junto Márcio agora lá atrás de mim já não entrava mais mais nada comecei a subir pelas paredes no escritório ao invés de pendurar quadro elas penduram a gente pendura essas bobagens bobagens não acho que faz parte da nossa pra mim é a história da minha vida exatamente exatamente o que a gente nós somos né eu acho que é eu acho que é legal Márcio Kog queria agradecer você pelo seu tempo mesmo cara foi sensacional essa conversa que me diverti muito muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho que eu sou bastante fã obrigado eu que sou fã também sou obrigado viu Márcio 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 Már